E aí galera, beleza? Galera, passando hoje pra deixar mais um vídeo aí pra vocês, vou atualizar vocês sobre os meus investimentos no fim de semana, como eu falei pra vocês, né, eu tenho uma estratégia já definida nos meus investimentos e a minha estratégia, ela é infalível. Se o mercado estiver na alta, não tem problema, eu vou estar surfando, e se o mercado estiver na baixa, eu também estarei surfando dentro deste mercado e fazendo lucro mesmo com o mercado ou o Bitcoin na alta ou na baixa, ok? E também neste vídeo, eu vou tentar detalhar ainda mais como comprar o token Vela e o token Acrea, que os meus inscritos pediram pra eu mostrar um pouco mais, pra tentar simplificar a forma como comprar os tokens e esperar a valorização dessas e-coles. Logo após a vídeo, fui! E aí, pessoal? Pessoal, então vamos lá. Meu nome é Paulinho, esse canal é um canal de troca de experiências, não é um canal, quero deixar muito claro aqui pra todos, não é um canal que fala sobre análise gráfica, não é um canal que fala sobre dicas de investimento, mas eu falo pra vocês, né, o que eu faço com os meus investimentos, a forma como eu faço com os meus investimentos, é, potenciais moedas que podem vir a se valorizar e muito, é, que eu invisto, eu coloco aqui pra vocês da forma como eu estou fazendo também, é uma forma da gente trocar experiência e divulgar cada vez mais o mercado de criptomoedas, beleza? Então, tá claro pra todos, né, não é um canal de dica, não é um canal de análise gráfica, né, isso não quer dizer que eu não saiba um pouco o suficiente pra analisar um gráfico, o suficiente pra fazer os meus investimentos de forma responsável, ok? Então, vamos lá, o que eu queria mostrar hoje pra vocês aqui, vamos lá, vamos começar, né, eu tenho uma técnica no qual eu, metade do meu capital eu deixo na moeda e metade eu deixo em USDC, por quê, pessoal? Por quê? Se a moeda subir, eu tô 50% naquela moeda e se ela cair, eu tenho uma quantidade de USDC pra ficar fazendo preço médio, aí assim que ela voltar a subir, eu consigo ter uma lucratividade e aí traçar a próxima etapa da estratégia, se é vender metade, se é vender metade e deixar metade ou vender 100% e aguardar uma nova queda, ou vice-versa, no caso pra quando cai, aguardar uma nova compra. Então, eu faço isso pra BTC, pra Ethereum, pra BNB, pra CAKE e pra BIDAL. Essas cinco moedas são moedas, né, que eu faço trade e a BIDAL eu tenho ela pra hold, que eu acredito que no futuro ela pode entrar na Binance e eu posso ter uma lucratividade muito grande. Mas como eu tenho uma quantidade muito grande, eu tenho a vantagem de poder fazer trade, se ela subir muito eu posso vender e ainda ficar com uma quantidade boa aguardando a Binance. E se ela cair, como eu falei pra vocês, eu uso a minha estratégia, que é pegar os meus USDCs e comprar mais BID, beleza? Então, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, vamos lá. Vamos começar pela BIDAL. Bom, a BIDAL, pessoal, é o seguinte, ela teve uma forte queda, ela chegou a bater 0,014, mas eu tava aguardando ela cair um pouco mais, mas como o BTC começou a subir, ela também começou a subir. Então, assim, eu tô tranquilo, né, eu não comprei BIDAL. Eu estou ainda com metade, né, ou um pouco mais da metade em USDC dentro da minha carteira, aguardando essa queda aqui, virá a qualquer momento, mas se não vier também não tem problema, tá, pessoal? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de BID pra subida, ok? Esse é o meu investimento com a BIDAL. Agora, se a gente pegar aqui, ó, eu vou abrir aqui, ó, vou pegar a Binance aqui, vamos pegar aqui a Binance. A Binance é a corretora que eu uso pra fazer os meus trades, tá, pessoal? Eu uso a Binance pra fazer os meus trades. Eu uso a Uniswap e agora, recentemente, eu estou, comecei a usar também a Pancakeswap. A Pancakeswap são as moedas da rede da Binance. E a Uniswap eu uso pra fazer os trades com a moeda da rede da Ethereum, ok? Então, vamos lá. Vamos aguardar aqui o mercado. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô. Bom, então, na BID eu já mostrei. Agora nós vamos mostrar aqui o Ethereum. Tá, vamos começar pela Cake. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá lenta a internet, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Vamos pegar a Cake aqui, ó. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Vou começar falando pra vocês do Bitcoin. O Bitcoin, é... Eu tinha entrado nele aqui, ó. Eu tava 100% em USDC. E aí, quando ele caiu aqui, ó. Ele chegou a cair a 47,265. Mas eu não consegui pegar aqui, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. Eu peguei ele aqui, ó. 47,798. Quase 47,800. Eu entrei nele aqui. Eu comprei 50%, né? Eu tava em USDC. Eu comprei 50%. E aí, eu fui ligando o meu stop. Tá vendo? Aí, ele foi subindo, 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 subindo. Aí, chegou o momento que ele... Ele batia batido aqui, ó. 51. Eu li... O meu stop tava ligado aqui nos... Nos 50.000. Como eu comprei lá embaixo, eu liguei 50.000. Aí, ele veio, veio e voltou a subir. Nesse momento, pessoal, ele tá em 51.290. O meu stop, eu subi ele pra 51.100. E nos 51.000. Então, se ele voltar a cair, eu vou ser estopado. Entendeu? Mas eu não quero deixar muito pro mercado, não, tá, pessoal? Então, ó. O meu stop tá ligado aqui, ó. Você viu que aqui, pessoal, ó. Se vocês observarem aqui, nós temos duas médias. Então, eu liguei o stop aqui, ó, nos 50.000. 50.000... 51.000. Pouco abaixo aqui desse último... Coloquei aqui, ó. Mais ou menos aqui, pessoal. 50.100. No limite de... No limite de... Oh, desculpa. 51.000. No limite de... 51.100. No limite de 51.000. Se bater ali, eu vou ser vendido. Então, eu deixei um delta aí de 200 dólares. Um pouco mais. 250 dólares nesse momento. Se eu for estopado, não tem problema. Eu pego um pouco aqui abaixo, ó. Se ele cair, ele vai cair aqui até aqui embaixo. Aqui, ó. No gráfico de 4 horas. Ele pode vir aqui, ó. Nos 49. No máximo... 48. Aí, eu pego ele novamente. Mas, assim, eu não quero perder um lucro que eu já tive. Um lucro bastante alto. Então, eu não quero perder. Então, no Bitcoin, eu estou 50% comprado. Comprado em BTC e 50% eu estou em USDC e já estou com o meu stop limite ligado. O Ethereum, pessoal. O Ethereum não é diferente. Porque eles seguem a mesma... Olha. Eles seguem a mesma lógica, cara. É impressionante. Tá vendo aqui, pessoal? É demais o Ethereum e o Bitcoin. O Ethereum chegou a cair aqui, ó. 1.400. Mas, eu não peguei ele aqui. Na verdade, eu peguei ele mais ou menos aqui, ó. Peguei ele aqui, ó. 1.518. Eu peguei e fui subindo o meu stop. Né? Quando ele bateu aqui, ó. 1.687. 1.687, eu liguei o meu stop. Aqui, ó. Liguei o meu stop em 1.600. 1.600. Só que ele deu uma queda, mas ele não chegou no meu stop e voltou a subir. Nesse momento, ele está 1.729. Eu liguei o meu stop em 1.600... 1.650. Aqui, ó. 1.660 no limite de 1.626. 1.626. Então, se ele vier a cair, eu vou ser estopado. No BTC, no Ethereum, eu estou 50% comprado, com o stop ligado e 50% eu estou em USDC. Ok? BNB. Na BNB, pessoal, é o seguinte. Na BNB, ela chegou a cair aqui, ó. 219. Eu entrei na BNB aqui, ó. Quando ela segurou e voltou, eu entrei aqui, ó. 222. E aí, eu fui subindo o meu stop. Ela fez uma movimentaçãozinha aqui, quase, querendo retornar. Eu não tinha ligado o stop, não, na BNB. Agora que ela está batendo 240, o meu stop vai estar aqui, ó. Embaixo dessa vela. O meu stop está em 200 e... Como eu comprei ela em 222, o meu stop está em 234 e 230. Se ela voltar para baixo, eu vou ser estopado, mas já com o lucro, ok? Na BNB. Na Cake. Pessoal, como eu estou ligado o stop na BNB, no Ethereum e no BTC, na Cake. Na Cake eu estou da seguinte forma. Como as cakes que eu compro, eu compro pela Binance Chain, né? Dentro da corretora da PancakeSwap. Então, eu estou 50% comprado em Cake e 50% eu estou em USDC. Não vou ligar meu stop, limite, porque eu me sinto confortável em manter, aguardar. Se ela começar a subir, se ela subir acima dos 12, ou eu vendo, né? Por 50%, ou eu mantenho da forma como está, né? Porque eu não tenho como colocar stop limite lá dentro da PancakeSwap. Até porque eu faço interface com a minha carteira da Trust Wallet. Beleza? E para finalizar, ou já foi toda? Já foi. Cake, BNB, Ethereum, Bitcoin e o Abidal. Beleza? E agora, pessoal, o que eu queria falar para vocês? Eu queria mostrar para vocês ficarem antenados. Primeiramente, não é dica de investimento. Como eu falei para vocês, essa moeda aqui e a Vela e a Acre são moedas de alto risco. Moedas que estão em fase de ICO. Moedas que, no caso da Vela aqui, daqui 53 dias ela vai ser liberada para as corretoras. E a Acre, ela vai ser liberada, tem uma previsão lá para novembro, dezembro de 2021. Beleza? Então, vamos lá. Ó, pessoal. Então, quem quer comprar o toque da Vela, primeiramente você pode entrar na descrição do meu vídeo. Eu vou deixar lá o link para você se inscrever através da minha referência. E você já vai ganhar 200 Vela, né? E aí, à medida que você for comprando, no momento oportuno, em que for liberado para ir para a corretora, eles vão liberar para a gente transferir para a nossa carteira, ok? Então, primeiramente você vem aqui, ó. Comprar. Token. Você vai lá, depois que você fez, você vai. Clica no meu link na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro. Depois que você fez o seu cadastro, aí sim, você vai clicar aqui, ó, comprar. Agora, pessoal, tem uma vantagem agora para você comprar os tokens Vela. Você pode pagar em Ethereum, BNB e Tron. Sendo que, como as taxas da Ethereum estão muito caras, Se você pagar com as taxas, com uma BNB, você ganha 100% de bônus. Ou seja, se você comprar mil velas, você vai ganhar duas mil. Ó, quer ver, ó, por exemplo aqui, ó. Se você pagar, vamos escolher para pagar aqui, ó, em BNB. Se eu colocar uma BNB, aqui, ó, ó, peraí, tem alguma, ó, tem, aqui, ó, coloquei aqui, ó. Se você colocar aqui, ó, você quer comprar mil velas, você vai pagar 0.838 BNB, certo? Tá aqui, ó. Então, é, e ó, olha o total que você vai ganhar, duas mil. Por quê? Porque você tem um bônus de 100%. Esse bônus foi adicionado recentemente por causa das altas taxas da rede da Ethereum. E aí, pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que... Ele vai pedir para você... Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui é para comprar. Aí tem um momento aqui, ó, ele vai pedir para você validar o seu e-mail. Tá vendo? E aí, ele vai pedir para você, durante o processo que você cadastrar, você vai aqui e coloca, quando você vai, você vai, quando você está cadastrando, depois que você cadastra, ele vai, ele vai pedir para você colocar aqui, ó, a sua carteira da, da, da Ethereum. Você pode pegar a sua carteira da Ethereum, da, sei lá, da, sei lá, Trust Wallet, ou, é... No caso, eu peguei da Metamask, que eu tenho lá. Onde você tiver uma carteira da Ethereum, você vai e coloca aqui. Quando eles liberarem, eles vão pegar os endereços que estão aqui e vão enviar a quantidade de vela que você tem. No meu caso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 200, 200 velas. Mas, mas, pretendo comprar muito mais. Se é possível, eu vou pagar em BNB para que eu consiga ganhar esse bônus de 100%. Beleza? A Acre, pessoal, é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, isso aqui é a minha carteira, minha wallet. Você vai lá, se cadastra, cria o seu cadastro e tal. A partir do momento que você criou o seu cadastro, com todas as informações necessárias, aí você vem aqui e eu comprar, ó. Você escolhe qual é a moeda que você quer comprar, tá vendo? Aí você clica aqui, ó, e aí você copia o endereço. Você pode comprar com Bitcoin, Litecoin, Ethereum ou transferência bancária. Eu comprei com Ethereum, tá vendo? Ó, vamos ver o detalhe da minha compra. Tá vendo? Eu comprei em Ethereum. Na época que eu comprei em Ethereum, eu paguei, eu comprei zero, vamos ver aqui, ó. Tem, ó, dia 27 de 2021, eu comprei 0,07 Ethereum. Deu uma... Quanta... 0,07 Ethereum. Quando eu comprei, me proporcionou uma quantidade de 1.380, tá vendo? Ó o valor que ela tá aqui, ó. 0,075, tá vendo, gente? Tá barato. Então, eu acho que é muito fácil. Aí, se vocês tiverem dúvida, entra na descrição desse vídeo lá, ou vai nos comentários, manda mensagem pra mim que a gente vai conversando, ou se você quiser também, pode adicionar eu no WhatsApp aí e mandar mensagem pra mim. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Fui. Tchau.